Quem não tem um grande amor Quem é que não chora Deus, meu Deus Trava o corajudo de mim Esse é o que é ele que me faz chorar E ele faz o que eu tenho assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça confia na paz Viver sem ela Serás o meu fim Viver sem ela Serás o meu fim Segura, desce! Viver sem ela 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 Parabéns Obrigada Para ou continua? Continua! 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 Eu sou o Negão do Forró Eu sou o Negão do Forró Quero aproveitar a oportunidade Que vocês estão me dando De dar uma canjinha Aqui E quero contar pra vocês Que o meu próximo show É agora o dia 20 de maio Domingos Martins No clube de Domingos Martins Viu? De meio-dia Até as 18 horas O Negão do Forró Negão do Forró E a sua banda Em Domingos Martins Vocês estão convidados Aonde ele vai sair? No clube de Domingos Martins Dia 20 Domingos Martins? Sim, lá em cima na Serra Lá no Pou Lá em cima Viu? 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 Eu não consigo esquecer de você Vai dar pra lá Vai dar pra lá Você sabe tudo difícil pra mim Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mantei Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem me ama não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Vendo muito difícil pra mim Vendo aí no chão Manda recados também já mantei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem me ama não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega amor Já chega amor Pode voltar Quero você Quero você Eu quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de mim Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Oh, 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 anunciei que eu voltei Ei, ei, oh Anunciei que eu voltei na mão do Senhor Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Ei, amigo, ei Eu quero o negócio cozinado Eu voltei Eu voltei Muitos anos eu voltei